Nós estamos aqui na presença de um legislativo, o vereador Gilberto Nascimento, que é um motociclista convicto e não podia deixar de estar nesse evento, né? Ah, não podia deixar de estar nesse evento. O promotor aqui do evento, o Marcinho, estava até lembrando do dia que a gente se conheceu, né? Porque ele foi procurar lá a secretaria com essa ideia na cabeça. E aí o secretário, sabendo que eu sou apaixonado por moto, sempre andei, sempre gostou, me ligou. E eu cheguei em 20 minutos lá, porque ele falou, até um pessoal da Duas Rodas. Eu falei, eu conheço das revistas, né? Sempre fui fã. E aí estava lembrando ali com ele como é que foi esse início lá atrás. E aí, claro, a gente tem a possibilidade de ter o entendimento do prefeito Ricardo Nunes, a época, o Bruno Covas, de mostrar, olha, é um novo modelo, né? É uma evolução dos salões aí que a gente conhecia. Eu sempre fui em salões, Duas Rodas, Quatro Rodas, mas uma evolução. Porque quando você traz aqui o cliente, né? Eu mesmo, a gente falou aqui do Paixão. Na edição passada eu vim aqui, testei três motos e fechei negócio aqui em uma. Então eu comprei a minha Ducati, eu comprei aqui, fechei negócio aqui no Festival de Interlagos. Por quê? Porque realmente você tira dúvida, né? Você não fica aquele negócio, ah, no final de semana eu vou ter um tempinho no sábado para ir ver a moto que eu quero. Ah, e no outro sábado eu vou em outra marca. Não, aqui você vem, você já testa, eles, os profissionais, né? Por estar na pista de Interlagos, te mostram do que o equipamento é capaz, mas com toda a segurança, com a capacidade, assim, de compreensão de cada cliente. Então, em termos de venda também, isso é sensacional. Isso não acontece no mundo, está acontecendo aqui. Você sabe que eu tenho uma passagem, há muitos anos atrás, a minha primeira motocicleta que eu comprei, eu também sempre gostei disso, agora eu não ando mais. Eu comprei uma Suzuki GT 380, eu e um sócio meu, que a gente tinha um negócio juntos. A gente não sabia pilotar. Nós levamos a motocicleta no zerinho ali do Ibirapuera, onde as pessoas aprendem, e aprendi a andar ali, na marra, compramos a motocicleta, o cara entregou lá, e de lá nós fomos embora para casa. É paixão. Aprendeu na hora, né? Na hora, é paixão. É, quando gosta, se apaixona e aprende na hora. A gente está muito feliz, porque, como a gente estava dizendo aqui, é extremamente democrático. Você atende, como eu falei, desde o cliente da Ducati, BMW, mas você tem as motos elétricas, você tem as pistas de habilidade, né? Um evento que ficou completíssimo e, olha, já dá o que falar fora do Brasil. É isso aí. O maior evento do mundo de experiência motor aqui em Interlagos. A gente continua.